Paralisação dos trabalhadores rodoviários prejudica mais de trezentos mil usuários. Prefeitura reajusta o valor da tarifa do transporte coletivo em Manaus. A partir do próximo sábado o usuário vai pagar três reais e oitenta. A Defensoria Pública do Estado e a OAB vão recorrer à justiça para impedir o reajuste. A Avenida Margarita terá faixa interditada nesta quarta-feira para a realização de obra da Avenida das Flores. Mega Sena volta a acumular e o prêmio chega a vinte e cinco milhões de reais no próximo sorteio. Pasco apresenta seu novo reforço Luiz Fabiano, fabuloso, que promete muitos gols pela sua nova equipe. O presidente Eurico Miranda fez a apresentação do atacante como sendo o carrasco do Flamengo. Receita Federal divulgou hoje as regras para a declaração do imposto de renda. Indicação de Alexandre Moraes para o STF aprovada pelo Senado. Citações do ex-presidente José Sarney no âmbito da Lava Jato serão analisadas pelo STF. Sem outra noite de calmaria, sem um registro de nenhuma morte violenta. Estes são os destaques dessa edição. O Jornal da Manhã está começando agora. Cinco horas mais quarenta e nove minutos em Ibanal. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje em Manaus? Sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. Quinze milímetros de precipitação pluviométrica é o que prevê o Instituto Climatempo para hoje. E a probabilidade é de sessenta por cento. A temperatura que no momento é de vinte e cinco graus deverá chegar aos trinta e dois graus centígrados na máxima. E a madrugada chega ao fim com a umidade relativa do ar em noventa e sete por cento. Apesar da nebulosidade e os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de a Júlio Câmara operam sem restrições para pousos e decolagens. Rio Negro subiu mais seis centímetros e seu nível em relação ao mar está agora em vinte e cinco metros e vinte e oito centímetros. Hoje é quarta-feira vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezessete. Hoje é o quinquagésimo terceiro dia do ano no calendário gregoriano. Faltam trezentos e doze para acabar o ano. Hoje se comemora o dia da Catedral de São Pedro Apóstolo. Também se comemora o dia mundial do escutismo e o dia internacional do maçom. Resumos da história. Fatos acontecidos nesta data. Em mil oitocentos e dezenove a Espanha vendia a Flórida os aos Estados Unidos por cinco milhões de dólares. Jango exoneração do Ministério do Trabalho em mil novecentos e cinquenta e quatro. Em mil novecentos e oitenta e sete o Arbaz decola o primeiro avião da família A trezentos e vinte vendido com sucesso em todo mundo. Em mil novecentos e noventa e sete cientistas do Reino Unido apresentavam a ovelha Dolly primeira clonagem bem sucedida de um mamífero. O edifício Palácio dois construído pelo então deputado Sérgio Naya desaba matando oito pessoas em mil novecentos e noventa e oito. Era realizado em dois mil e quatorze o primeiro consistório do Papa Francisco com a criação de dezenove novos cardeais. Cinco anos e cinquenta e um minutos e banal. O sindicato das empresas de transporte de passageiros do estado do Amazana Sinetran afirmou que vai acionar a justiça do trabalho contra a paralisação de ontem. Após quatro horas de interrupção os trabalhadores das empresas do transporte público voltaram às atividades a partir das nove horas. O sindicato dos rodoviários informou que o ato foi apenas um protesto dos trabalhadores em decoência do atraso no pagamento do vale salarial. Cerca de trezentos mil usuários do transporte público foram prejudicados com a paralisação dos rodoviários. Segundo o Sinetran apenas trinta por cento da frota de todas as empresas operou no início da manhã de ontem. Cerca de quatrocentos carros dos mil trezentos e cinquenta que operam diariamente. O presidente do sindicato dos rodoviários de Ivancir Oliveira afirmou que a paralisação foi somente um ato de em protesto ao atraso e segundo ele partiu dos próprios trabalhadores. O preço da passagem de ônibus do transporte coletivo de Manaus será novamente reajustado. Dessa vez o valor cobrado será de três e oitenta. O anúncio foi feito pelo prefeito Antônio Neto na tarde desta terça-feira durante coletiva na Casa Militar na Zona Oeste de Manaus. No dia vinte e sete de janeiro o valor da passagem aumentou de três para três e trinta. Ao anunciar mudança o prefeito falou que o novo valor passará a ser cobrado nas catracas a partir do próximo sábado dia vinte e cinco. Assim como o governo já havia feito antes a Prefeitura de Manaus também suspendeu os subsídios concedidos às empresas de transporte coletivo da cidade e por isso o passageiro pagará o valor cheio aos cobradores. Após o anúncio do aumento no valor da passagem de ônibus em Manaus de três reais e trinta centavos para três reais e oitenta centavos a Defensoria Pública do Estado do Amazonas por meio da Defensoria Pública especializada em atendimento de interesses coletivos a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Amazonas OAB AM e a Secretaria Executiva do Procom Amazonas decidiram entrar com o processo judicial com tutela de urgência para impedir o reajuste na tarde de ontem. Nós vamos às ruas da cidade com a nossa unidade externa pra saber como é que se comporta o trânsito e o transporte coletivo neste início de manhã. Peregrine, bom dia. Bom dia, bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo, bom dia ouvinte do Jornal do Manhã. Eduardo, o transporte coletivo até o presente momento tranquilo, né? Ao contrário de ontem, nós que já estivemos ali na garagem da Eucatu, que fica vizinha à sede do Instituto Médico Legal e a movimentação bem tranquila, saída do ônibus, saindo de maneira bem tranquila. Eduardo, não tem nenhum tipo de situação que possa atrapalhar a saída dos ônibus nesse momento na empresa Eucatu, a famosa União Cascavel, na empresa global, ao lado do terminal cinco, aqui Eduardo, também a movimentação bem tranquila. Os ônibus logo saindo da garagem, já vão direto para o terminal cinco e o ir e o ir e vir das pessoas no terminal, tudo tranquilo também, Eduardo. Ou seja, hoje tem transporte coletivo tranquilamente na cidade. Tranquilamente, Eduardo, é o que a nossa unidade externa pode eh pode dizer, Eduardo Silva pode confirmar, pode afirmar que tá tudo tranquilo nesse momento, já que nós já passamos nas principais garagens da cidade. Ontem pela tarde, pela parte da tarde, peregrante circulava pela cidade boato de que hoje ou na sexta-feira poderia haver outra paralisação. Procedem esses boatos? Procede, Eduardo, procede sim e sim para não amanhã, mas para sexta-feira, né? Existe aí uma uma possibilidade, né? E nós vamos aguardar para ver o que que vai acontecer, mas até lá tem muita coisa pra se dizer, tem muitas reuniões, muito a ser feito e a gente espera que a população não saia prejudicada mais uma vez. Ok, Peregrini vai estar acompanhando todas as negociações em torno da questão do transporte coletivo na cidade de Manaus. Nós esperamos que não ocorra outra paralisação na próxima sexta-feira. São cinco horas e cinquenta e quatro minutos, Peregrini, o o Clima Tempo disse que hoje pode chover quinze milímetros. Não é lá muita chuva para o que nós estamos acostumados, mas é muita água. Como é que tá o tempo aí fora? Pois é, Eduardo, nublado e parte dessa chuva anunciada aí pelos órgãos de meteorologia já caiu na madrugada, principalmente nas duas principais zonas da cidade. Nós encontramos agora logo e começamos a dirigir, logo começamos a nos deslocar para os nossos pontos de pauta, Instituto Médico Legal e pronto-socorro João Lúcio, em nosso deslocamento nós notamos pista molhada, muita água na na rua, ou seja, Eduardo, já choveu aí um pouco dessa previsão durante a madrugada. Área policial tranquila? Tranquila, tranquila, Eduardo, a única, o único registro foi ainda na tarde de ontem, né? Como foi amplamente divulgado aí pela imprensa, pelo nosso giro de notícias, pela programação de jornalismo da Difusora, o homem que entrou, né? Eh despido, entrou no, lá no primeiro bis, acabou brigando, eh, aliás, foi pra cima, foi agredir um militar e acabou morrendo, Eduardo, ele deu entrada no Instituto Médico Legal, na, no final da tarde de ontem. Então, na realidade, esse foi o único registro nas últimas vinte e quatro horas? É, Eduardo, só o único registro nas últimas vinte e quatro horas, não tivemos nenhuma morte por homicídio aí na noite madrugada, uma noite madrugada muito tranquila na cidade, a gente tem notado aí a diminuição, não, Eduardo, no número de homicídios aí, a gente fica feliz com isso, então, a situação no Instituto Médico Legal, hoje, dez mais tranquilos, Eduardo. Obrigado, Peregrini, pela sua primeira participação. Peregrini retorna seis horas e vinte minutos. Agora, cinco horas e mais cinquenta e seis minutos em Manaus. Uma faixa da Avenida Margarita, sentido centro bairro, trecho entre a rua Havana e a Avenida Perimetral Três, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, será interditado nesta quarta-feira a partir das nove horas, portanto, a partir das nove horas da manhã de hoje, para obra do governo do estado. Com a interdição, será realizado um contra-fluxo no sentido Avenida Toro Quatro Tapajós, a obra na Avenida Margarita vai bloquear a entrada para a rua principal três, que ficará somente com acesso local. As alterações do trânsito serão monitoradas por agente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus. A interdição deverá se estender por aproximadamente seis meses. A área da obra, as interdições e os desvios estão sinalizados para orientação de condutores e pedestres. Operação Tapa Buracos tem prosseguimento em Iranduba mesmo no período chuvoso e a defesa civil do município busca parceria estadual para atender as famílias que poderão ser atingidas pela cheia deste ano. A reportagem é de J. Rai. Um período é de chuva, mas os raros momentos de estiagem tem sido aproveitados ao máximo pela equipe da Prefeitura de Iranduba encarregada de fazer a operação Tapa Buracos aqui na cidade. A operação que conta com a parceria do governo do estado tem sido acompanhada de perto pelo prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, segundo ele próprio para conferir a qualidade do trabalho. Ontem o Tapa Buracos chegou a rua Rio Negro e se o tempo colaborar a rua que é uma importante via que liga o centro aos bairros Alto, Morada do Sol, Graça Lopes e conjunto Dom Lopes vai se ver livre da buraqueira e das valas ainda hoje. Segundo o coordenador da operação Dário Omar Carneiro, a cidade nova será o próximo destino da equipe. E o coordenador de defesa civil de Iranduba Cleuson Carneiro vai se reunir hoje com o secretário de defesa civil do estado, coronel Fernando Paiva Júnior, para solicitar auxílios técnico, material e também de pessoal para fazer o cadastramento das famílias que poderão ser afetadas pela cheia deste ano nas comunidades dos rios negros Solimões e no distrito de Cacau Pereira. De acordo com Cleuson Carneiro que está no cargo a menos de dois meses, a defesa civil de Iranduba está se organizando para atuar no período da enchente. Estamos trabalhando num plano de contingência em relação a enchente, pelo fato de que todo ano tem esse fenômeno natural, é atingida praticamente cinco mil famílias, tanto no Cacau, como no Rio Negro e Solimões. Ainda segundo o coordenador de defesa civil de Iranduba, as chuvas também deixam a equipe do órgão em alerta permanente em relação à sede do município. É uma demanda muito grande que está acontecendo nesse período de chuva, em relação a deslizamento de terra, até mesmo pelo fato de algumas casas ser atingido por água, mas que a gente está se esforçando pra atender todas as demandas e todas as chamadas de emergência nesse período de chuva que acontecem desastres naturais. Corpo de bombeiro, defesa civil e outras secretarias sempre estarão juntos. J.R.I. para o Jornal da Manhã. Agora seis horas em Manaus. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas lançou ontem no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, o projeto Rota Segura em Manaus. O projeto é uma das estratégias do sistema de segurança para coibir os assaltos a ônibus do transporte coletivo na capital, sendo que inicialmente será empregado como piloto nas rotas que transportam os trabalhadores do polo industrial de Manaus, o transporte especial. De acordo com o secretário Sérgio Fontes, o projeto foi adotado a partir de uma demanda do transporte coletivo. Vamos começar pelo transporte do distrito e posteriormente com o transporte público. Vamos usar tecnologias como câmeras, bem como o patrulhamento intensivo nos locais onde as rotas param para oferecer mais segurança a essas pessoas e ao transporte, destaca Sérgio. Dentro do projeto é previsto o monitoramento por meio de câmeras instaladas dentro dos ônibus e nos pontos de espera dos funcionários feito pelo Centro Integrado de Comando e Controle. Isso permitirá uma pronta resposta das polícias civis militar nos casos de ocorrência. Outras ações previstas na rota segura são abordagens a pessoas, prisão de infratores, apreensão de armas e drogas, recuperação de objetos furtados ou roubados dentre outros. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas e PEN AM realiza nesta quarta-feira oito e trinta operação especial em postos de combustíveis flutuantes conhecidos como pontões localizados na orla da cidade. A ação do órgão visa verificar o comprimento da pontaria número vinte e três barra oitenta e cinco do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização, Qualidade e Tecnologia e Metro que estabelece a fiscalização da utilização de bombas medidoras de combustíveis líquidos e das condições de segurança dos equipamentos. Caso sejam encontradas irregularidades os proprietários dos postos serão notificados e tem um prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao empenho AM e multas podem chegar de dois milhões de reais. O consumidor que se sentir lesado ou desconviar de possíveis irregularidades em relação a quantidade de combustível inferior abastecido no veículo deve entrar entrar em contato com a ouvidoria do IPM por meio do fone zero oitocentos zero noventa e dois vinte e vinte. O amazonense Marcelo Campbell vem se destacando nos últimos tempos como uma das principais promessas da atualidade no judô. Aos dezesseis anos ele conquistou a medalha de prata no meeting de base sub dezoito sub vinte e um em São Paulo no mês passado além de figurar no quarto lugar do ranking brasileiro. Com uma boa colocação na tabela o jovem conquistou a vaga para participar pela primeira vez do campeonato europeu de judô que acontece na Turquia e Croácia de dois a quatorze de março. Para a temporada do atleta que começa a dar os primeiros passos nos grandes desafios internacionais conta com apoio do governo do Amazonas e a Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer Sergel. A polícia militar através do terceiro colégio militar da polícia militar terceiro CMPM divulgou os nomes dos alunos que foram promovidos ao quadro do batalhão escolar dois mil e dezessete. São estudantes que se destacaram com as melhores notas das diversas disciplinas no ano de dois mil e dezesseis. A Maria do Brasil liberou o edital do concurso do colégio naval com centro da venda vaga de ensino fundamental para candidato do sexo masculino e com idade entre quinze e dezoito anos completos antes do dia primeiro de janeiro de dois mil e oito. A partir deste ano o concurso público será realizado em duas fases com provas objetivas e de redação. O período de inscrição é do dia vinte e dois de fevereiro até o dia trinta e um de março. As inscrições podem ser feitas no site da diretoria de ensino da marinha WWW ponto ingresso marinha tudo junto ponto mar ponto mil ponto BR ou em um dos postos de inscrições citados no edital. A taxa de inscrição é de sessenta e cinco reais. Seis horas dez minutos em Manaus. De seis a vinte e quatro de março a procuradoria geral do estado do mazãs a PGM por meio do centro de estudos jurídicos eles hará as inscrições para o terceiro exame de seleção de candidatos ao programa de residência jurídica que está oferecendo neste ano vinte vagas. O requisito para participar do programa é ter bacharelado em direito. As inscrições serão realizadas de nove às quatorze horas no Seju na sede da PGM na rua Emílio Moreira número mil trezentos e oito bairro da praça catorze. A taxa de inscrição custa cem reais. Seis horas dez minutos vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem Eduardo o silêncio parece ter sido forma encontrada para esconder o número de crimes que continua assolando a população de Manacapuru. Há pouco tempo atrás foi constatado e divulgado que o a criminalidade teve uma baixa considerada em relação a números anteriores. Esse resultado se deu com a implantação da operação Papai Noel por ocasião do período natalino e festas de final de ano. Porém o que parecia ter dado uma trégua voltou com força total. Bandidos não temem a polícia e volta a cometer diariamente roubos e furtos ameaçando a segurança do município. A PM tem feito um papel de verdadeiros heróis com os poucos recursos vem prendendo alguns desses delinquentes dando uma resposta à sociedade. O problema é que esses bandidos parecem não temer a polícia nem as celas das cadeias. Todos os dias tem sempre uma ou duas vítimas desses desocupados e sem pena e sem dó chegam e levam o que podem. E não importa o objeto. É cordão, é relógio, é celular, é carro, é moto, tudo que eles acharem por bem tomar de assalto, eles levam. Ontem, por exemplo, o bandido Anselmo Bacelá Sumaeta, de dezenove anos, foi preso em flagrante depois de roubar uma botija de gás numa residência no bairro de São José. A vítima nada mais era que uma senhora de oitenta e seis anos de idade, que no momento do roubo foi espancada de forma cruel e desumana por Anselmo. Um absurdo que fizeram com essa senhora, que foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital da cidade com o rosto desfigurado e o corpo cheio de hematomas. Anselmo, o ladrão, foi preso. O problema é que não se sabe até quando ele ficará preso, pois o que se pode constatar é que aqui em Manacapuru roubos e assaltos são cometidos todos os dias sempre pelos mesmos bandidos. Sinal de que a justiça continua com os olhos vendados para essa pouca vergonha. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. Seis horas, treze minutos e Ibaranus. A campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e realizada pela Secretaria Estadual de Saúde durante o Carnaval estará amanhã no Porto da Ceasa de oito às onze horas fazendo blitz com distribuição de preservativos masculinos e femininos e gel lubrificante. Na próxima sexta-feira blitz será na feira da Manaus Moderna de oito às onze horas. O tema da campanha deste ano é neste Carnaval não esqueço minhas fantasias, sem camisinha nem pensar. A programação segue até o dia vinte e oito período em que deverão ser distribuídos cerca de um e meio milhão de preservativos na capital e no interior do estado. E relembrando os desfiles dos blocos de rua que há setenta e cinco anos ocorreram na Avenida Eduardo Ribeiro no centro de Manaus, o bairro de Educandos na Zona Sul mantém a tradição da folia momês que realiza o Carnaval de Educandos. O do sábado a terça-feira segura de Carnaval dia vinte e oito os bloco blocos saem azul arrastando os foliões. Este ano vão desfilar com suas torcidas organizadas bloco bloco da Rã, bloco das virgens, bloco do defunto, bloco da calçada, da fartura, os vingadores, os vagabundos e o bloco dos assombrados sendo três blocos por noite de festa. Diversão não vai faltar na próxima quarta na próxima sexta-feira dia vinte e quatro quando acontece o Carnaval dois mil e dezessete do projeto Vida Ativa. O evento carnavalesco vai levar para a Arena Amadeu Teixeira a partir das quatro da tarde desfiles das candidatas a rainha, marchinhas, banda da polícia militar e bateria da Reino Unido. A entrada é gratuita a população e a ação uma realização do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Segel. Escolas que atendem alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos e já da Secretaria Municipal de Educação Semed iniciaram nesta semana a campanha de conservação dos livros didáticos dois mil e dezessete. A ação vai continuar as suas atividades até o dia vinte e sete em todas as unidades da rede municipal de ensino. É em busca de técnicas naturais para produzir alimentos saudáveis e seguros sem uso de agroquímicos a estação experimental de hortaliça do Instituto Federal de Educação do Amazonas, o IFAM Campos Zona Leste, teve proposta aprovada no programa de apoio ao desenvolvimento científico e de inovação tecnológica em dois mil e dezesseis, uma iniciativa da pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação em parceria com as pró-reitorias de ensino e extensão. Com dois mil e quinhentos metros quadrados destinados ao cultivo e colheita da de berinjela, couve, manteiga e cubil, a estação é um espaço para aulas práticas e aperfeiçoamento dos cursos técnicos e de graduação do campus Zona Leste. Encerra-se na próxima sexta-feira, dia vinte e quatro, o prazo para os candidatos convocados pela Prefeitura de Manaus se apresentarem a Manaus Previdência e darem início aos procedimentos pré-admissionais e depois de atendidos os requisitos tomarem posse na autarquia. Levantamento realizado pelo setor de gestão de pessoas da Previdência Municipal informa que dos dezoito candidatos convocados no final de janeiro, apenas três ainda não se apresentaram ao órgão. Único da Rede Pública Estadual especializado em doenças do coração em dois mil e dezesseis, o Hospital Universitário Francisco Mendes realizou quatrocentos e sessenta e sete cirurgias cardíacas em adultos e crianças. Segundo a diretora da unidade, Juliana Palheta, a demanda do hospital é crescente uma vez que é procurado por pacientes de toda a região norte que dependem de tratamento pelo sistema único de saúde SUS. Segundo dados do hospital de janeiro e dezembro de dois mil e dezesseis foram realizados oitocentos e dez mil cento e setenta e dois exames laboratoriais, setenta e três mil e quinhentos e sessenta e nove consultas ambulatoriais e duzentos e oito mil cirurgias vasculares, dentre outros. Foi formalizada ontem Brasília, criação do Fórum Permanente de Secretarias de Comunicação dos Estados da Amazônia Legal. O grupo de comunicadores foi idealizado durante o décimo terceiro encontro de governadores da Amazônia Legal, realizada em Macapá, no início do ano. Por aclamação foi definido que a coordenação neste primeiro ano ficará com o secretário de comunicação do Pará, Daniel Nardim, a vice-coordenação com Andréa Zílio, do Acre e a secretaria executiva com Amaral Augusto, do Amazonas. A ponte sobre o Rio Negro, que liga Banaus ao município de Iranduba, passa a se chamar a ponte jornalista, jornalista Felipe Dão. É o que determina o decreto estadual trinta e sete ponto meia quatro meia de vinte e um de fevereiro de dois mil e dezessete assinado pelo governador do Amazonas, professor José Melo. De acordo com o decreto, deveria do estado prestar homenagem aos cidadãos que em sua esfera de atuação contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do Amazonas. O reconhecimento deve-se a atuação do jornalista Felipe Dão na divulgação e defesa dos interesses da Amazônia por meio da rede amazônica e AmazonSat conglomerado regional do qual foi fundador. A secretária de estado de saúde do Amazonas Mercedes Gomes de Oliveira participa nesta quarta-feira em Brasília da segunda Assembleia Anual do Conselho Nacional de Secretário de Saúde. Essa será a primeira reunião da secretária Mercedes no Conas e a expectativa da gestora é de dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito pela gestão anterior e buscar melhorias para a saúde do estado. Durante a quarta sessão do pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas TCEM realizada na manhã de ontem o colegiado julgou irregular a prestação de contas referente ao exercício de dois mil e treze do ex-presidente da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo Mário Roberto Caranha. De acordo com o relator das contas, conselheiro Júlio Pinheiro, entre as irregularidades detectadas estão a fragmentação de despesas nas compras de produtos e contratações de serviços de obras e reformas as quais poderiam ter sido realizadas uma única vez conforme preceitua a lei e a ausência de justificativas e de relatórios de viagens para comprovação de diárias concedidas tornando insuficiente para comprovar os deslocamentos dos servidores que receberam tais diárias. Por conta das impropriedades, o ex-presidente terá que devolver aos cofres públicos mais de quinhentos e sessenta mil reais em trinta dias. Ainda durante a sessão foi a julgamento a prestação de contas referente ao exercício de dois mil e seis do ex-secretário municipal de obras públicas, serviços básicos e habitação, SEMOSB, Porfírio Almeida Lemos Filho. Nesta quarta-feira, às nove anos, o governador José Melo reinaugura o Centro Cultural Tiago de Melo na Avenida Altaz Merino, Novo Aleixo, Zona Leste, que recebe uma nova infraestrutura com capacidade para atender mais de vinte mil pessoas diariamente. O espaço contemplará trinta e seis salas climatizadas, biblioteca, laboratórios de informática, salas para realização de cursos, sala de apoio com recursos audiovisuais para pessoas com deficiência, sala multimídia, ludoteca, área de convivência, anfiteatro com capacidade para tracentas pessoas, estacionamento e demais espaços administrativos. O Fondo de Promoção Social do Governo do Amazonas definiu o calendário de atendimento do crédito solidário em quatro centros estaduais de convivência e banãos. Voltado aos desempregados e pessoas com sem renda fixa, o programa faz financiamentos até de dois mil reais e cem juros e começa as ações de solicitação de crédito no dia oito de março pelo Centro Estadual de Convivência da Família Maria de Miranda Leão, no Alvorada, no centro oeste desta cidade. As ações itinerantes ocorrerão em quatro centros de convivência do governo do estado, cada um em uma data específica. O calendário foi definido nesta terça-feira e vinte e um de fevereiro em reunião na sede da Secretaria de Estado da Assistência Social CES na zona centro sul de Manaus entre os técnicos da do FPS e a direção dos centros de convivência. O calendário começa no dia oito e nove de março no Centro Estadual de Convivência da Família Maria de Miranda Leão, localizado na Avenida Lores Cordovil, Alvorada Um, Zona Centro-Oeste. Em abril nos dias quatro e cinco e a vez do Centro Estadual de Convivência do Idoso na esquina das ruas Wilkins de Matos com a rua Alexandre Murim no bairro Aparecida Zona Centro-Oeste. Seis horas mais vinte minutos e Ibanal. Polícia. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial. Dizendo Eduardo e ouvintes que a noite e madrugada foi das mais tranquilas na cidade. Graças ao grande trabalho da Secretaria de Segurança e Comando Geral da Polícia Militar a noite e madrugada foi tranquila na cidade. Ações da polícia. Viatora Rocan nove oito quarenta e um prendeu o homem armado, ele estava tentando matar uma outra pessoa. Foi nesse mesmo momento em que a Rocan chegou, ele estava ameaçando a matar o homem na Avenida Topazio. A Rocan prendeu o homem e apreendeu a arma, mais uma grande ação da Rocan a noite de ontem, em uma outra ação da Rocan, viatura vinte e sete e quarenta da Rocan, em patrulhamento lá no bairro do mutirão, prendeu o homem que estava armado com o revólver calibre trinta e oito. Além do revólver tá cheio, ele tinha também mais onze balas, tava pronto aí pra roubar, pra matar, pra fazer eh crimes, cometer crimes aí na área da zona norte da cidade, quando chegou os policiais da vigésima sétima SICOM e acabou com a graça desse homem. E mais ação da Rocan, um carro foi recuperado no bairro da Matinha, um carro que havia sido roubado durante patrulhamento da vigésima segunda SICOM aprendeu, aprendeu esse veículo que havia sido roubado, uma arma de fogo foi apreendida na avenida Itaúba, foi mais uma ação da polícia e essa ocorrência ainda está em andamento, foi durante essa madrugada, um menor foi apreendido vendendo droga na área da zona leste da cidade, carro recuperado, foi na zona norte da cidade, no bairro Terra Nova, em outra ação da polícia, uma ação da polícia militar, os PMs recuperaram esse carro que havia sido roubado. Presos por extorsão, Pedro Henrique de Lucena, Vicente Taveira Leite e Josilene Silva dos Santos, esses três estavam cometendo uma extorsão lá no bairro do Tarumã, armados com revólver, eles estavam extorquindo três mil reais de um homem, a polícia foi acionada e conseguiu deter esses homens. Noite, madrugada, tranquila também, para os trabalhadores do transporte de rota do distrito, é o projeto Rota Segura, anunciado ontem pelo secretário de segurança Sérgio Fontes, já divulgado o projeto aqui no Jornal da Manhã, conversava com os motoristas agora há pouco, todos estão satisfeitos com essa nova ação da Secretaria de Segurança que visa trazer segurança para motoristas e cobradores do transporte especial. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, chegava mais uma vez o Instituto Médico Legal, como faço todos os dias, a fim de pegar o livro da capa preta e saber o nome de quem morreu na noite e madrugada. Ao abrir o livro da capa preta, ávido por notícias, Eduardo Silva tá fácil pra ninguém. Nem um registro de morte violenta durante toda a noite e madrugada, graças a ação da polícia militar, da polícia civil, da Secretaria de Segurança como um todo, por determinação do governador José Melo, o policiamento foi reforçado em toda a cidade e o resultado é esse, a pedra está vazia, a pedra está criando teia de aranha e a campainha da morte não tocou mais uma vez. A reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Antes, vamos aos números das loterias, começando pela Mega Sena. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso mil novecentos e cinco da Mega Sena, cujo sorteio foi realizado na noite de ontem, terça-feira, dia vinte e um, lá em São Paulo, capital. As dezenas sorteadas foram estas, vinte e nove, trinta e cinco, quarenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e seis e cinquenta e sete. Vamos repetir as dezenas do concurso de número mil novecentos e cinco da Mega Sena, confira, vinte e nove, trinta e cinco, quarenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e seis e cinquenta e sete. Aqui na TV vinte e duas apostas ganhadoras e cada uma vai levar setenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e mais setenta e sete centavos. Outras duas mil trezentas e cinquenta e uma apostas acertaram a quadro e vão receber de prêmio novecentos e quarenta e um reais sessenta e três centavos. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é ser realizado na quinta-feira dia vinte e três amanhã de vinte e cinco milhões de reais. O último sorteio da semana de carnaval será no sábado vinte e cinco. E na tarde desta terça-feira às quatro da tarde o Leão da Vila Municipal Nacional entrou em campo e fez sua representação no centro de treinamento Barbosa Filho, localizado no bairro do Coroado, zona leste da capital. Primeiramente foi feito um trabalho na academia para o fortalecimento dos membros inferiores. Em seguida foram feitos os treinamentos técnicos e táticos com criação de jogadas defensivas e ofensivas envolvendo posse de bola, toques rápidos e movimentações em campo reduzido. A partir dessa semana os treinos já estarão direcionados para o próximo desafio que se inicia em março com o campeonato amazonense de futebol. A terça-feira foi de apresentação também do maior reforço do Vasco para a temporada dois mil e dezessete. E uma entrevista coletiva muito animada e recheada de provocações, o icônico presidente Eurico Miranda apresentou o atacante Luiz Fabiano como camisa nove da equipe Cruz Maltina e carrasco do Flamengo. Em pouco menos de uma hora de conversa, os cutucões ao rival Flamengo e ao peru no Paolo Guerreiro levaram os sócios torcedores que estiveram presentes na apresentação à loucura. Os jogos pela primeira liga ontem, Londrina dois, Paraná, Clube um. No campeonato paulista dois jogos ontem. São Paulo três, São Bento dois. Ituano zero, Santos zero. E a bola volta a rolar nesta quarta-feira nos campeonatos regionais com estes jogos. No campeonato pernambucano Afogados e América de Pernambuco. Serra Talhada e Atlético Pernambucano. Flamengo de Pernambuco e Vitória também de Pernambuco. Central e Belo Jardim. Santa Cruz e Salgueiro. Campeonato Cearense e Itapapaca e Guarani de Juazeiro. Uniclinic e Maranguape. Campeonato Bahia no Vitória da Conquista em Jacobina. Fluminense e Bahia. Campeonato Paulista São Bernardo e Mirasol. Red Bull Brasil e Grêmio Novo Horizontino. Botafogo e Aldax. Ferroviário e Santo André. Linense e Ponte Preta. Pelo Campeonato Carioca, Bom Sucesso e Cabofrense. Tigre do Brasil e Campos. Na Copa do Brasil, Murici e América Mineiro. Criciúma e Altos do Piauí. Vitória e Bragantino. Portuguesa e Boa Vista. Esporte Sete de Dourados. Internacional e Oeste. Cruzeiro e São Francisco do Pará. Vamos aos jogos da Copa do Nordeste. Juarezense e Sampaio Corrêa. Motoclube do Maranhão e Fortaleza. Libertadores da América. Olímpia do Paraguai e Botafogo. Capiatá e Atlético Paranaense. Seis horas mais trinta e seis minutos em Manaus. Últimas notícias. O dólar fechou em leve alta ante o real nesta terça-feira, mas... A moeda dos Estados Unidos avançou zero vírgula zero seis por cento a três reais zero nove, depois de marcar três e dez na máxima da sessão. O Ibovespa subiu zero vírgula setenta e seis por cento a sessenta e nove mil e cinquenta e dois pontos, elevando o maior patamar em quase seis anos. O maior nível desde sete de abril de dois mil e onze, quando a Bolsa terminou o dia em sessenta e nove mil cento e setenta e seis pontos. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, afirmou que o banco deve lançar na próxima sexta-feira seis editais para dar início ao processo que pode levar à concessão ou privatização das empresas de saneamento nos estados de Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Alagoas, Pará e Amapá. A confiança dos empresários do comércio subiu dezoito vírgula seis por cento em fevereiro desse ano, em relação ao mesmo mês do ano passado. Foi a oitava taxa positiva consecutiva nesta base de comparação, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em janeiro, a quantidade de cheques devolvidos pela segunda vez por falta de fundos correspondeu a dois vírgula doze por cento do total de cheques movimentados. Segundo o indicador, Serasa Esquerian, de cheques sem fundos, divulgado no dia de ontem. É o menor percentual desde agosto de dois mil e quinze, quando foram registrados dois vírgula um por cento de devoluções. A proporção de consumidores que prevê inflação abaixo do limite superior de tolerância do regime de metas adotado pelo governo é de seis e meio por cento, aumentou gradativamente em seis vírgula quatro pontos percentuais ao passar de trinta e dois vírgula cinco por cento para trinta e oito vírgula nove por cento do total em janeiro e fevereiro deste ano. Esta percepção de expectativa de queda da inflação ocorreu em todas as faixas de renda. A diretoria da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou nesta data a aumentar a receita das empresas transmissoras de eletricidade para quitar cerca de cinquenta e quatro vírgula quatro bilhões de reais em indenizações devidas a elas pela União desde o final de dois mil e doze, quando elas acertaram ou aceitaram renovar antecipadamente contratos de concessão em condições propostas pelo governo. A ANEL estimou que a alta nesse encargo deverá ter um impacto médio de sete vírgula dois por cento no momento dos reajustes tarifários das distribuidoras neste ano, embora outros itens possam pesar para cima ou para baixo nas tarifas. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, disse ontem que o governo pode substituir impostos existentes por novos como uma das medidas de modernização do sistema tributário brasileiro, mas sem aumento da carga. A afirmação de Embaçaí foi feita após o relator da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Luiz Carlos Aulê, do PSDB do Paraná, ter anunciado que seu relatório incluirá a criação de um imposto sobre o valor agregado, IVA nacional, e a recriação da contribuição provisória sobre a movimentação financeira, CPMF, esta última para substituir o imposto sobre operações financeiras. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Valmir Oliveira da Costa, preferiu não se posicionar sobre a proposta de reforma trabalhista apresentada pelo governo federal, mas elogiou a iniciativa em tramitação de tentar regulamentar a negociação coletiva. Uma das principais linhas da reforma proposta pelo governo é aumentar o poder das negociações e permitir que o acordado se sobreponha ao legislado. Para o ministro, o debate sobre a legislação trabalhista é pertinente porque pode aumentar a previsibilidade e a segurança jurídica. O Ministério Público Federal denunciou o ex-governador Sérgio Cabral, seu ex-assessor Ari Filho e Carlos Miranda, um de seus operadores financeiros, pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com os procuradores, Cabral praticou crimes de lavagem de dinheiro em cento e quarenta e oito oportunidades. Anteriormente, o ex-governador havia sido denunciado por cento e oitenta e quatro crimes de lavagem. Se a denúncia desde ontem for aceita, serão trezentos e trinta e dois crimes apenas de lavagem de dinheiro em duas denúncias praticadas pelo ex-governador. Seis horas e quarenta e cinco minutos e Ibanal. O percentual de pessoas abaixo da linha de pobreza aumentou na Venezuela quase nove pontos de dois mil e quinze para dois mil e dezesseis, atingindo oitenta e um vírgula oito por cento dos lares, segundo a pesquisa sobre condição de vida na Venezuela feita por universidades e ONGs. O resultado do estudo difere amplamente da cifra oficial que aponta a redução da pobreza para dezoito vírgula três por cento em dois mil e dezesseis. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles afirmou ontem que a recessão no Brasil já terminou. Entretanto, o país ainda sente as consequências geradas pela crise econômica que, segundo ele, é a maior da história. O Brasil hoje já está crescendo e isso é muito importante porque todos nós passamos por um momento muito difícil quando o Brasil enfrentou a maior recessão de sua história. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reúne nesta quarta-feira e deve promover a quarta redução seguida na taxa básica de juros da economia, a Selic, segundo a expectativa do mercado financeiro e indicações da própria autoridade monetária. A aposta da maior parte dos economistas dos bancos é de um novo corte de zero vírgula setenta e cinco ponto percentual, o que levaria Selic, atualmente em treze por cento ao ano, para doze vírgula vinte e cinco por cento ao ano. Mas analistas prevendo uma redução maior de um ponto percentual para doze por cento ao ano. A decisão será anunciada após as dezoito horas desta quarta-feira. A decisão, a Receita Federal libera nesta quinta-feira para os contribuintes o download do programa gerador do imposto de renda dois mil e dezessete, referente ao ano base dois mil e dezessete. Mas a temporada de entrega das declarações começa somente depois do carnaval em dois de março e se estende até vinte e oito de abril. Instrução normativa com as regras do IR foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O ministro da Justiça licenciado do governo Temer, Alexandre de Moraes, foi aprovado nesta terça-feira em Sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para o cargo de ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, por dezenove votos a sete. Apenas a senadora Gleice Hoffman do PT do Paraná se abstive de votar. Agora, a indicação de Moraes à cadeira que foi de Teori Zavascki no STF deverá ser submetida à aprovação do plenário do Senado, onde precisa do apoio de ao menos quarenta e um dos oitenta e um senadores. A votação é secreta, assim como foi na CCJ, e deve ser realizada nesta quarta-feira em sessão que começa às onze horas. Se Moraes for aprovado pelo plenário, o presidente Michel Temer confirmará a nomeação por meio de publicação no Diário Oficial e caberá ao STF marcar a data de posse do seu décimo primeiro ministro. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou por unanimidade nesta terça-feira os embargos de declaração apresentados pelo ex-ministro Paulo Bernardo contra a decisão do próprio colegiado em setembro que recebeu denúncia contra a senadora Gleice Hoffman, o empresário Ernesto Kligar e Rodrigues e Paulo Bernardo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Com a decisão, a segunda turma determinou a imediata reautuação do processo como ação penal, formalizando que os três denunciados se tornaram réus. Por quatro votos a um, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira, vinte e um, que as menções ao ex-presidente José Sarney, PMDB do Amapá, feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em deleção premiada, devem ficar na Suprema Corte, não devendo ser compartilhadas com o juiz federal Sérgio Moro. Machado afirmou que durante o período em que comandou a Transpetro foram repassados a cúpula do PMDB, pouco mais de cem milhões de reais de propina paga por empresas contratadas. Do total, dezoito vírgula cinco milhões teriam ido para Sarney, sendo dois vírgula cinco milhões em doações oficiais entre dois mil e dez e dois mil e doze, um vírgula cinco bilhão da Camargo Correia e um milhão da Queiroz Galvão. Seis horas e quarenta e nove minutos em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros. Começando pelo Correio da Bahia. Governo convoca quatorze delegados e quinze escrivãs do concurso de dois mil e treze. Destaque do Globo do Rio de Janeiro. Indicação de morais ao Supremo passa em comissão do Senado. Ainda no Extra, manchete do, ainda no Rio, manchete do Extra. Abraão admite o uso de helicópteros do Estado para fins particulares e vira réu pela quinta vez. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Relator de reforma tributária e defende a volta da CPMF no país. O que diz o Estado de São Paulo? STF nega remessa a Moro de delação que cita Sarney e reforma decisão de teoria. No Planalto Central, manchete do Correio Brasiliense. Jucá pede desculpas por citar Suruba e diz que se referia aos mamonas. Valor econômico. Receita divulga hoje as regras para a declaração do IR dois mil e dezessete. Vamos a BH com o destaque do jornal O Estado de Minas. Família procura pastor desaparecido há treze dias em contagem na Grande BH. Dessaque do Centenário Jornal do Comércio no Recife. Mais três mortes suspeitas por arboviroses são investigadas em Pernambuco. Porto Alegre, zero hora. Ministro Eliseu Padilha passa mal e é internado no Hospital do Exército. E finalmente o Brasil econômico. Empresas devem quatrocentos e vinte e seis vírgula zero sete bilhões de reais a Previdência Social. Varig lidera a lista. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Alberto Zegdeg, J.R. e Alberto Pelegrini no Boletim Policial. A técnica foi de Itamar Jardina, de Hamilton Cabral e Arante Sampaio com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva.